Fala monex e monex e gerença recente de vídeo aqui trazendo a vocês mais um vídeo e bom galera dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de Minecraft Só que hoje galera eu vou mostrar pra vocês o trabalho de uma pessoa incrível, mas muito incrível mesmo Eu fiquei surpreendido com o que ele fez no Minecraft, sério eu quero muito que vocês avaliem esse vídeo Deixem mesmo o like nesse vídeo galera porque velho vocês não tem ideia do que o cara fez Ele fez uma moeba no Minecraft, só que antes que você fale assim, pô eu odeio os seus vídeos de amoeba, eu sou hater de amoeba Cara, tá, por favor, você pode ser hater meu, mas cara não despreza o trabalho desse cara, tá, é o Nevosca, chama Nevosca O canal dele é youtube.com.br nevosca plays, ele é incrível, incrível mesmo Bom, ele primeiro fez uma textura pra amoeba, tá, mas o mais incrível de tudo é isso aqui galera Vamos lá, vamos pegar uma slime, slime bowl aqui e pegar um glass bottle, ok, vamos lá E olha só, antes de jogar eu quero lembrar vocês que eu tenho uma peça de teatro E galera, agora daqui poucos dias, agora esse sábado eu vou estar em Pelotas, sim Então se você é de Pelotas, compra o ingresso aí na descrição rápido, pede pros seus pais urgente velho E Porto Alegre no domingo, Porto Alegre eu quero que exploda o lugar de tanta gente Por favor galera de Porto Alegre, vamos lá, todos vocês, vamos lá, por favor, é nóis galera E também o pessoal de Lajeado na próxima semana em Lajeado e Santa Maria, ok Todos os ingressos estão na descrição, sábado e domingo, Pelotas e Porto Alegre Espero todos vocês lá, agora vamos lá, slime bowl Jogamos uma slime bowl e jogamos um glass bottle E, oh my god, that's all man Velho, ah mano, ah mano olha isso Gente, pelo amor de Deus velho Pelo amor, gente, olha isso cara Olha isso O cara é muito bom velho Aí quando você aperta shift e clica o botão direito, olha só Olha isso Você joga a moeba no chão cara Você tem noção do que é isso velho Sério, isso tudo foi feito por command block Pra quem não conhece o Minecraft e caiu aqui de paraquedas Isso não existe no Minecraft O cara criou tudo isso velho O cara criou tudo isso É incrível, incrível mesmo, tá E eu já disse, eu admiro muito as pessoas que criam essas coisas Não só a moeba, mas esse tipo de coisa E, por exemplo, o cara poderia ter feito uma coisa super escrachada, super mal feita Mas não, ele fez muito, muito, muito bem feita Vamos lá, tem mais coisas aqui Se eu spawnar zombies Se eu spawnar zombies aqui Vamos lá, vamos spawnar zumbi aqui Olha só, beleza E eu colocar aqui o botão direito Olha só o que acontece Olha só o que acontece Véi, pelo amor de Deus Nevosca, você é um gênio velho Você é um gênio Galera, esse vídeo merece muitos e muitos e muitos e muitos likes Olha isso Eu vou spawnar os zumbis aqui E quando eu aperto com a moeba perto deles Eu solto um poder, ó Calma aí Oh, man Cria uma cápsula em volta deles E essa cápsula, ela ataca os monstros, entendeu É como se fosse uma geleca É como se eu tivesse jogado uma moeba em cima deles, entendeu E eu sufocasse eles com as moebas Isso é extremamente interessante Extremamente interessante mesmo Os outros monstros, eu não sei se acontece a mesma coisa Eu vou tentar aqui, vamos lá Beleza, acontece a mesma coisa Vocês podem ver que eles vão sendo sufocados pelas moebas E são sufocados até a morte, entendeu E aí quando eles são sufocados, as moebas saem Cara, brilhante, brilhante, brilhante E mais uma vez, brilhante Ok, agora nós temos uma coisa muito interessante, galera Por quê? Porque não temos só isso Nós temos também um monstro da moeba Sério, vocês têm ideia que tem o monstro da moeba Calma aí, eu vou colocar Será que assim dá, cara? Eu não sei se assim dá Mas enfim, vamos tentar Um cauldron Beleza A gente coloca fogo aqui, ó Flint Flint and Steel Aqui, beleza Coloca um caldeirão E aqui, beleza Ok O caldeirão tá aqui Agora a gente pega e joga a moeba ali Ô droga Ah moleque, aí ó Beleza Então temos aqui o nosso monstrão Vocês já vão ver o que vai acontecer Calma aí, vamos colocar só aqui assim, ó Ai droga Ô, ô Ok, enfim, deu certo Aqui está o monstro da moeba, galera Olha isso que da hora, véi Ai, olha esse monstro, mano Meu Deus Isso é muito louco, véi Muito louco mesmo Mas enfim Como você destrói ele A única maneira de destruir esse monstro, galera É com TNT Então vamos plantar TNT E vamos acionar Vamos acionar as TNTs aqui Beleza Explode, explode, explode Tá, uma já era Tá, uma já era Você tem que ir matando ele devagar Devagar Então vai, vai, vai Agora é a hora Agora é a hora Vai, explode, explode, explode Já era Quando você acionar as TNTs Elas vão Parar em direção a TNT E bum Ok Beleza Nossa senhora Caramba, velho Caramba, velho Tá, enfim Vamos tentar Vamos tentar cercar elas Vamos tentar cercar Vamos tentar cercar Vamos tentar cercar aqui Beleza Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora vocês não vão fugir daqui, não Vocês não vão fugir daqui, não Não, 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 não Beleza Caraca, elas não morrem, galera Elas não morrem Meu Deus do céu Sério E se eu pegar com espada Com espada Não vai dar dano nela Tá Olha só Se eu bater com elas com a espada Não vai dar dano Sério É muito difícil de matar De matar a moeba Enfim Vamos tentar matar mais um pouco aqui Tentar matar mais um pouco Colocar aqui também A TNT aqui Beleza Aí Vamos ver se explode Caraca, é muito difícil, galera Aí, conseguimos Conseguimos, conseguimos Beleza Conseguimos Olha só O que nós recebemos Quando a gente mata O monstro Nós recebemos Uma luva de a moeba E o peitoral com a moeba Olha só Aqui o peitoral com a moeba E a luva de a moeba Isso é muito legal, galera E antes que vocês falem Ah, mas a moeba É muito difícil de ser destruída É óbvio, cara Vocês sabem a série Que eu tenho no meu canal Tentando destruir elas E não consigo É muito difícil Muito difícil mesmo Enfim Vamos lá Opa, tem a bota aqui também, né Tem a bota com a moeba também Beleza A bota com a moeba O que que ela faz, galera A bota com a moeba Ela vai pular Dois blocos, entendeu Então, por exemplo Se tiver aqui Calma aí Se tiver aqui dois blocos Ela vai pular dois blocos Entendeu É simplesmente isso Aqui, beleza Três blocos não pula mais Mas dois blocos Você sempre vai pular Beleza Uma coisa muito interessante também É que, olha só Quando você aperta Aperta o shift Até acontecer esse plim Olha só Vamos ver Vai, fera Aê, beleza Plim Beleza Então você tem um pulo Mais alto ainda Ok Mas você precisa Aperta o shift Ok Legal pra caramba Muito top mesmo Agora nós temos O peitoral O peitoral Ele é bem simples Por quê? Porque ele vai afastar Os mobs de você Por exemplo Eu vou tirar o peitoral primeiro Pra vocês verem aqui Beleza Blá 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 Beleza Agora vamos colocar o nosso peitoral Olha só Se eu chegar perto deles Olha o que acontece Beleza Vou tirando eles de perto de mim Entendeu Isso é muito, muito maneiro Muito legal mesmo Até porque A moeba é uma geleia, né Então é como se eles batessem em você E fossem pra outro lugar Isso é muito maneiro, gostei pra caramba Ok, e a última coisa É a luva, né A luva de a moeba Que é muito doida Eu quero só ver o que ela faz no Game Mode Zero Calma aí, vamos ver aí No Jesus, meu Deus Meu Deus, calma aí Toma Toma Nossa, ele tomou um soco muito forte Nossa, velho Sai Isso é muito louco, velho Olha isso, mano Toma Get out of my friend Nossa senhora Sai da minha frente Vem, vem, bug Vem aqui, vem, 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 creeper Vem, não Vem, creeper, vem aqui, vem, 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 vem Toma, toma Nossa Toma Caraca É muito doida essa luva, galera É muito doida mesmo, velho Enfim É uma boa arma Pra Espanar, né Tirar os mobs de perto de você Tá É, obviamente Você tem que estar com uma espada de diamante É muito mais fácil Você matar com uma espada de diamante Mas, por exemplo Se eu der uma espada de diamante Toma, soco Vem, 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 vem Bang Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Bang Já era, velho Já era Redbentou Manda lá pra longe Acabou, sumiu, morreu Bom, galerinha Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado, cara Sério Por favor Me fala que vocês gostaram desse vídeo Porque Eu Eu amei Eu tô muito empolgado Sério É, vocês viram que eu tô muito empolgado no vídeo Fazia tempo que eu Eu não tinha essa empolgação mesmo E Isso é muito graças ao pessoal lá do Twitter Ao pessoal do Instagram Valeu mesmo, galera Valeu mesmo Tamo junto demais Obrigado sempre pelo apoio E Novamente Eu peço a ajuda de vocês pra divulgar o canal Porque nós estamos chegando já a 8 milhões E o meu sonho, né Eu já disse pra vocês É chegar a 10 milhões Antes do final do ano Então, por favor Continuem divulgando o canal mesmo, tá bom E Nevosca Parabéns, cara Você Você é incrível Você é um cara muito, muito fera E Espero que você continue criando essas coisas Porque é muito interessante mesmo E Galera O canal do Nevosca vai estar aí na descrição Se inscrevam lá É um canal muito, muito top, né Já Já mostrei pra vocês o que ele faz E E Basicamente É isso Tá bom, galera Se você gostou do vídeo, cara Não se esquece de clicar no gostei Por favor Não se esquece mesmo Que vai ser muito importante pro canal Ok E novamente Os ingressos da minha peça de teatro Estão aí na descrição Esse final de semana Eu vou estar em Pelotas e Porto Alegre E no final de semana que vem Lageado e Santa Maria Então Eu quero todos vocês Lá Beleza Todos vocês mesmo Principalmente Porto Alegre Lageado Santa Maria Essa região aí que eu vou agora Demorou? Pelotas Pelo amor de Deus Quero lotar também Ok Então é isso, galera Muito obrigado Não me assistiu Valeu Falou E tchau Tchau